Olá meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está curtindo nesse exato momento o nosso noticiário aqui no Baixada Esporte, direto da Baixada Santista, com as últimas informações do time da Vila Belmiro. Hoje com muitas informações importantes para que vocês possam ficar bem antenados daquilo que está acontecendo dentro do CT Rei Pelé e da própria Vila Belmiro. Bom, mas antes eu gostaria que você pudesse participar ativamente do nosso programa, fazendo a sua inscrição no nosso canal dando aquele like que é muito importante para que a gente possa cada vez mais crescer e aí expandir o nosso canal para outros torcedores que acompanham o Baixada Esporte em outros cantos que gostariam de receber informações do Santos e tem muita gente que às vezes não sabe do nosso canal. Então quando a gente acaba divulgando, pessoal, pô que legal, hein, o programa Baixada Esporte falando uma hora só do Santos Futebol Clube, o programa que vai dar o meio-dia até as 13 horas diariamente, de segunda a sexta-feira na TV Santa Cecília e é ao vivo aqui no canal do YouTube do Baixada Esporte. E também os nossos boletins, tudo aquilo que acontece no dia a dia, a gente passa a informar vocês. E por isso, a sua participação, a sua inscrição no canal e o seu like também faz com que a gente cresça cada vez mais e mais torcedores do Santos fiquem sabendo das principais informações do time da Vila. Bom, vamos atualizar as últimas? Bom, hoje não se fala de outra coisa senão do menino presidente David Washington que mais uma vez foi para a rede e acabou marcando um golaço com muita capacidade, né, com muita categoria, né, um gol de artilheiro mesmo, um gol de atacante, de centroavante, que tem qualidade e visão de jogo. Porque se vocês perceberem como é que ele recebeu a bola do Lucas Lima, bola bem trabalhada também, uma primeira, fazia tempo que eu não vi o Santos fazer uma jogada como essa. Três jogadores participando da jogada, o Lucas Braga tocando para o Lucas Lima, o Lucas Lima invadiu a grande área, tocou para trás, o David bateu, recebeu, segurou com a perna direita, no que ele bate na bola e vira o corpo, ele já está levantando a cabeça para olhar onde estava o goleiro do Vasco da Gama e ele tocou com uma perfeição no canto esquerdo, o goleiro podia pular quantas vezes ele quisesse que não ia buscar aquela bola. Mas ele bateu com precisão e categoria, né, tapa na bola, sem força, no canto e a bola acabou entrando e o Santos acabou vencendo o placar de um teto a zero. Hoje, noticiário, pessoal comentando, redes sociais, né, os jornais internacionais comentando sobre o David Washington, mais um raio que aparece na Vila Belmiro, mais um raio que caiu no CT Rei Pelé, mais um menino da Vila que brilha nesse exato momento e olha, hein, muita gente falando que mesmo o Marcos Leonardo voltando da seleção sub-20, a briga vai ser boa entre os dois, né, porque o Marcos Leonardo é o centroavante titular, mas não vinha fazendo gols, não estava bem na competição até o momento e o garoto entrou e já deu, né, um outro up no time do Santos, né, o time subiu de produção no comando de ataque com ele, personalidade, enfim, a briga vai ser legal, mas o que ganha, quem ganha com isso é o Santos, que agora passa a ter mais um garoto valorizado na Vila Belmiro. Bom, pensamento agora, depois que venceu o Bahia, o Santos deu um passo gigantesco, assumiu a sétima colocação do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, sábado que vem tem o Palmeiras na Vila pelo Brasileirão, mas antes tem a Copa do Brasil e nesta quarta-feira o Santos pega o Bahia na primeira partida da competição, o Santos define a vaga lá em Salvador e esse jogo da Vila é de suma importância porque o Santos precisa fazer um bom resultado para jogar com o regulamento mesmo, porque a Copa do Brasil é assim, tem que jogar com o regulamento embaixo do braço, é um mata-mata, sabe muito bem que tem que ter tranquilidade para buscar um resultado bom, uma vitória e depois quem sabe lá em Salvador também conseguir a classificação. Vai ser duro? Lógico que vai, a gente sabe que o Bahia no último jogo pelo Brasileiro veio para cá desfalcado de alguns jogadores, o técnico do Bahia poupou alguns jogadores e tal, fez aquele oba-oba para poder enganar o time do Santos, o problema é que o Santos ganhou no Campeonato Brasileiro e não está nem aí, né, se poupou ou não poupou, agora com esse jogo, o jogo de quarta-feira vem com a equipe completa aqui, porque a prioridade do Bahia também é seguir adiante no Campeonato na Copa do Brasil. Algumas informações interessantes hoje pela manhã, jogadores que estavam no departamento médico e preocupavam, né, o tempo de recuperação, antecipou tudo. Mendoza, hoje pela manhã, treinou normalmente, com bola, não sentiu absolutamente nada, está liberado para treinar amanhã no coletivo, e ele deve aparecer no time principal contra o Bahia no lugar do Lucas Braga. Deve jogar nessa partida também. Outro jogador que voltou também depois de problemas, muita gente achando também que iria demorar para retornar, foi o Lucas Pires, o lateral esquerdo, também liberado porque é o seguinte, amigão, ninguém agora quer ficar de fora, né? O time está ganhando, tem vários jogadores brigando pela mesma posição, que nem o caso do Gabriel Inocêncio, entrou bem na lateral esquerda, quer dizer, o Lucas Pires não quer dar mole, quer voltar a ser titular, e agora a briga é com o Gabriel Inocêncio, mas numa dessa, o técnico Odair Helman pode até mudar, fazer uma outra alteração, né? Passar o Gabriel para a lateral direita, se bem que o Natan não comprometeu no jogo contra o Vasco da Gama, mas quem sabe, né? Numa dessa, o Odair coloque o Lucas Pires de novo na esquerda, e o Gabriel Inocêncio na direita. Uma coisa é certa, o Endosa no comando de ataque, o time fica muito mais forte, e com isso ganha mais força para buscar um grande resultado. Hoje à noite vai acontecer o julgamento do Soteudo, no Superior Tribunal Desportivo da CBF. O jogador que foi expulso no jogo contra o Grêmio, ofendeu o árbitro naquela partida, o árbitro carregou na súmula tudo aquilo que ele falou, ele está inserido em dois artigos, e esses dois artigos podem dar a ele uma pena muito alta de vários jogos, e é isso que está preocupando o Departamento Jurídico do Santos, está fazendo uma defesa baseada no nervosismo, na preocupação do jogador que vinha, quer dizer, o argumento vai tentar pelo menos quebrar um artigo, e diminuir a pena do jogador, mas todo mundo espera que ele vai pegar mais de três jogos, por aquilo que está na súmula, e eles não estão dando moleza, então se acontecer isso daí, ele já vai ficar de fora do jogo contra a equipe do Palmeiras, e ele mesmo disse que gostaria de voltar e jogar contra o Palmeiras, nesse sábado na Vila, mas vamos ver o que vai acontecer, se bem, se bem, que se ele tomar três jogos, o Santos pode entrar com efeito suspensivo, e aí ele pode jogar essa partida, então vamos ver qual é a cabeça da diretoria do Santos, do técnico Daí Helma, e vamos esperar, enfim, o julgamento do Soteldo para esse compromisso. Outro jogador, Luan Dias, já está em processo também de liberação, para começar a fazer o trabalho físico no gramado, até agora ele está fazendo só trabalho com a fisioterapia, mas logo, logo, deve ficar à disposição também, para voltar a fazer trabalho físico, e depois com bola, e aí sim, liberado para voltar aos treinamentos. Por isso, amigo, a gente está aí na expectativa agora, de ver todos os jogadores que estavam no departamento médico, saindo e ficando à disposição do Odaí, porque a gente sabe que quando a maré é boa, ninguém quer ficar preso em departamento médico nenhum, todo mundo se recupera rapidinho, e é isso que está acontecendo agora no time da Vila Belmiro. Vamos torcer para que a diretoria também, possa ajustar aí os ingressos para o jogo contra o Bahia, para que o Santos possa ter facilidade, o torcedor de adquirir o seu ingresso, lotar a Vila Belmiro, e aí os Santos conseguiram aí um grande resultado, nesse importante compromisso pela Copa do Brasil. Amigão, não esquece de dar o like, e também não esquece de fazer a sua inscrição, ah, um detalhe legal, batendo 14 mil, entrou nos 15 mil, entrou de 14 para 15, eu vou sortear mais uma camisa do peixe, e numa dessa, você pode faturar, é só se inscrever no canal, não precisa fazer mais nada, fez a inscrição no canal, já está concorrendo uma camisa oficial do time da Vila Belmiro. Tá bom? Um abraço a todos, saudações alvinegras, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!